Viva o nosso dia do Bairro em Moçada Quando olhei a terra ardente Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Que prazer, o que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perto de meu prato Morreu de sede, deu alação Por falta d'água, perto de meu prato Morreu de sede, deu alação Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espera chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espera chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Que prazer, o que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perto de meu prato Morreu de sede, deu alação Por falta d'água, perto de meu prato Morreu de sede, deu alação Quando o perdido os teus olhos Se espalhar na plantação Eu te assegura, o que fornalha Nenhum pé de plantação Eu te assegura, o que fornalha Nenhum pé de plantação Huit!